Qual é a sua relação com o leite de origem animal? É cada vez maior o número de pessoas que não podem ou não querem consumir leite de vaca por adotarem uma dieta vegana ou vegetariana, apresentarem alergia ao leite, intolerância à lactose ou ainda por estarem dando preferência a alimentos de origem vegetal. Mas peraí, você sabe diferenciar a intolerância à lactose da alergia ao leite? A alergia ao leite é uma reação do nosso sistema imune às proteínas do leite, principalmente a caseína, mas que também pode acontecer com outras proteínas, inclusive as do soro do leite. Essa reação faz com que o corpo trate essas proteínas como um corpo estranho, gerando sintomas como dor de cabeça, inflamação e por aí vai. Já a intolerância à lactose ocorre quando não produzimos uma quantidade adequada da enzima chamada lactase, que é a responsável por facilitar a digestão do carboidrato lactose. E isso causa sintomas gastrointestinais, como diarreia ou constipação, cólica, distensão abdominal, excesso de gases e até náusea. Bom, seja qual for o motivo da restrição ao leite de vaca, o fato é que hoje em dia já existem opções de leites vegetais muito saborosos e de textura bem parecida com o tradicional. Alguns exemplos de leites vegetais são o leite de coco, de amêndoas, de castanhas, arroz, soja e aveia, cada um deles com um perfil nutricional diferente. O leite de coco é uma das versões mais populares e saborosas, e é ele que está na formulação do Vegan Delight. O Vegan Delight é um produto que possui uma formulação 100% vegetal, à base de leite de coco, enriquecida com proteína de ervilha, fibras e vitaminas e minerais, sendo uma alternativa ao uso do leite de vaca. Por isso, podemos dizer que o Vegan Delight foi inspirado no melhor que o leite de vaca possui. Você sabe quem pode consumir? Todo mundo! Mas ele é especialmente importante para veganos e vegetarianos, intolerantes à lactose, alérgicos ao leite de vaca ou pessoas que buscam uma alimentação baseada em plantas. Deixe-me falar um pouquinho sobre a formulação dele. O leite de coco traz uma cremosidade incrível e tem um sabor super suave. A proteína da ervilha enriquece o Vegan Delight com proteína de alto teor de aminoácidos. As fibras vêm da inulina, que é muito importante para a saúde intestinal, já que são alimento para as bactérias benéficas da nossa flora intestinal. E por último, as vitaminas e os minerais. Juntos, enriquecem a formulação por estarem na melhor forma de absorção. E olha que legal! Acrescentamos as vitaminas D3 e B12, que são indispensáveis especialmente para veganos e vegetarianos. Vegan Delight é o conjunto de tudo isso. Seu grande diferencial é que a sua fórmula fornece quantidade de proteína e cálcio semelhante a um copo de leite tradicional, além de ser enriquecido com fibras prebióticas, ferro e vitaminas. Esse super produto é bem versátil e pode ser consumido no lugar do leite de vaca em diversas situações do dia a dia. Como, por exemplo, junto com o café, no preparo de receitas doces ou salgadas e até mesmo batido com outros suplementos. Vai da sua imaginação! É só diluir duas colheres de sopa cheias em 200 ml de água e já está pronto. Lembrando que todos podem consumir a partir de dois anos de idade. Gostou? Aproveita para experimentar o Vegan Delight nas suas receitas do dia a dia. Suas receitas ficarão com certeza muito ricas e saborosas. Música Legenda Adriana Zanotto